Eu tenho que... Eu tenho que pegar, quer ver? Onde é que eu tô? Eu tenho que vir aqui pra cima, cara. Pra uma graça aqui em cima. Porque tem um... Tem uma casa... Isso aí é o rio... Rio Siófra, né? Rio Aincel. Só que eu não consigo acessar aqui. Essa área. Nem vindo da graça original, que é essa aqui. Que é você descendo o poço, tá vendo? Eu não consigo acessar. E eu tenho que pegar um negócio aqui em cima. Que é o... Pra poder fazer... É um sino. Pera aí, ó. Se eu não me engano... Pra você pegar aquela graça ali... É só através do... Do portal. Não, não é portal, não. É o caixão. Caixão? É, rapaz. E falaram que tem um portal. Não, é o caixão. Que caixão? Você entra no caixão e... E aparece aí. Assim, aparece até uma cutscene. Onde tá o caixão? Ué. Tá na parte de cima, cara. Mas aonde? Pera aí, deixa eu... Vou ver. Eu tô abrindo um game aqui. Só tô recordando só desse lugar aí. Então agora eu tenho que ir... Nessa torre aqui, beleza. E lá... Aí você só abre essa escada que tem uma coisinha lá, né? Acho que tem, né? É, rapaz, tem um minuto. Oh, oh, ha! Ah, é, eu vim aqui, mas tava fechado. Ah, eu nem tentei voltar. Eu vim duas vezes, tava fechado, eu desisti. Eu acho que só abre depois que ela vai embora, eu acho. Depois que você dá o item que você pegou lá naquele baú lá. É, é isso mesmo. Opa! Negócio ali. Aí é o set dela. O set da bruxa de neve. O set da bruxa de neve. Agora é isso aqui, né? O set da bruxa de neve. Pronto. Tá aí. Lembra daquele lugar lá que você queria ir? Agora eu vou pra lá. Já tá aí, já. Agora eu vou poder pegar o negocinho que eu queria. Finalmente. Aí, era isso aqui mesmo. Era bem aqui mesmo. Já vou pegar aquela graça ali. Agora deixa eu ver. É pra lá ou pra lá? Eu acho que é pra na graça. Hã? Pra na graça. Sentar? Sim. Pra quê? Conversar com a Honey em miniatura. Ela não diz nada. Tá lá. Três pontinhos. O que é essa? Ela só fala três pontinhos. Ah. Um pegadinha. Ou é isso mesmo o seu hábito de falar com as garotas? Tudo bem. Tudo bem. Eu não esperava que nenhuma pessoa me reconheça em mim. Mas agora o cat está fora do bago. Eu não posso lhe permitir suas liberações. Performa para mim um serviço como recompensa. Eliminue as sombremiais que me empregam essas terras. O nome de Rani, a espécie, é já ensinado por ti. Eu não vou brilhar a desobediência nesta questão. Performa para mim como... Eliminue o nome de Eu Não. Eliminue o nome de Eu Não. Eliminue o nome de Eu Não. Não. Não, não. Esse caixão aqui? Hum, sim. Mas não está a oportunidade de entrar nem não. É porque quando chega, né? Então deve ser para o lado de lápis aqui. Tem duas opções. Ou usa o portal da torre, ou usa o caminho do caixão. Ah, isso mesmo. Tem o lado de lápis aqui. Será que dá pra ele de cavalo? Não, não dá pra ele de cavalo. Tem que manter a esquerda e tem uma chave de pé. Se manter a direita tem um boss, eu sou. Fica com o pessoal. nossa você tá de zoeira olha o boss que tem ali meu deus cara você tá de zoeira é uma poção do bolo aqui né poção do que bolo aqui nem se isso agora que tem a sua vida tá com um negócio aqui o inventário poção de balta a quina onde é que tá esse negócio O que é isso? Não é isso? Não é isso? Não, não é isso? Não, não é o primeiro clipe mas... eu vou abrir agora Procurem Procurem A vida 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 Ele é azul ali Cabeça de infante? Não, baldaquino Não, não é isso De cima De cima Agora é embaixo Embaixo Pensam de baldaquino Beber isso aqui É Mas daí vai acabar Lá não vou mais ter Acho que tudo que tem Agora eu faço o que? Só pra sair Lutar com aquele bicho lá? É Pega os itens daí primeiro Ou luta com ele primeiro Sei lá Eu acho que vou ter que chegar bem perto dele Puta merda Eu acho que vou ter que chegar bem perto dele Como é que eu vou fazer isso? Vamos ver se isso daqui dá certo Vamos ver se daqui dá Daqui não dá Daqui não dá Ah Descobri como é que eu vou fazer Esse acho que é um dos mais chatos que eu já enfrentei Um dos piores Esse acho que é um dos mais chatos que eu já enfrentei É difícil Aí agora tem aquela planta E tem o lado ali dele De pedra ali De pedra ali também no canto Mas o caminho O caminho é onde ele tava Mas não é Não Deve ser lá perto daquela planta Então eu vou lá E daí eu volto aqui É Porque o caminho é lá dentro Lá onde ele tava Barrando É É Não funcionou Tem que chegar mais perto dela Eu acho Não fiz quase nada Eu acho que é aquele ali Chave de pedra Vamos ver se vai fazer algum dano Névoa E pouco também O que mais fez foi esse aqui Exato o fogo da espada ah é o fogo da espada Oh droga! Vai! Puta merda! Oh droga! Oh droga! AÍ! Chave de pedra. Agora eu vou lá pra... pra parada lá, né? Onde está? Nossa, tem um monte de Liro ali, ó. O que é isso? Beleza. Acho que eu peguei o caminho. Pra cá não. Acho que pra cá. Vai pra lá. Acho que é pra cá. Caraca, velho. Ah, é lá com a porta. Toma. Descenda de... Descenda de rir. Tchau.